A Delegacia de Investigações Gerais de IG de Araraquara realizou na terça-feira, dia 18, a Operação Jogo do Bicho. Foram presos no total cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, pelos seguintes crimes, jogo do bicho, lavagem de dinheiro e contra-ordem tributária, que são crimes como, por exemplo, a sonegação de impostos. Todos os envolvidos eram proprietários de bar. A operação, que começou na cidade às 10 horas da manhã, terminou no período da tarde do mesmo dia. De acordo com o delegado de polícia, doutor Elton Hugo Negrini, dez lugares foram visitados durante a operação. O dia que desencadeou hoje é a operação chamada Jogo do Bicho, e nós fizemos cinco prisões em cinco estabelecimentos comerciais, em bares, e apreendemos dinheiro, arma e diversos materiais de jogo do bicho. Esses indiciados vão ser presos por Jogo do Bicho, crime contra a ordem tributária e também lavagem de dinheiro, configurada porque eles faziam a promoção do chamado Jogo do Bicho, deixavam de recolher impostos e também faziam lavagem, utilizando o bar como modo para explorar o Jogo do Bicho. Segundo informações da DIG, Paulo Devito, filho de 48 anos, e Lázaro Sérgio Depoli, de 52 anos, foram presos na Vila Xavier. Com Paulo foi encontrado R$ 28,00, e com Lázaro R$ 32,00, um revólver calibre .38 e uma caixa com 11 munições. Segundo informações da polícia, Lázaro já tinha passagem pela polícia por crimes cometidos no trânsito. Já às 11h20, Luiz Carlos Paiva, de 50 anos, foi preso no Jardim América com R$ 456,00. Luiz Carlos de Souza, de 60 anos, também foi preso no Jardim Del Rey, com ele havia R$ 48,00. Segundo informações da DIG, ele já tinha passagem por porte de arma. Luzia Terezinha Catirce, de 45 anos, foi presa no Jardim América, com ela havia R$ 419,00. Luzia Terezinha Catirce, de 50 anos, foi preso no Jardim América, com ela havia R$ 48,00. Luzia Terezinha Catirce, de 50 anos, foi preso no Jardim América, com ela havia R$ 48,00. Luzia Terezinha Catirce, de 50 anos, foi preso no Jardim América, com ela havia R$ 48,00.